Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas quem tem essas moedinhas de um cruzeiro, dez cruzeiros e cinquenta cruzeiros do ano de mil novecentos e oitenta e um separei as três exclusivamente para ficar como destaque nesse vídeo ao redor as cédulas que acompanharam essas moedas porque aqui no canal Relíquias Históricas você aprende numismática de verdade essas cédulas começaram em 81 em substituição a essas cédulas aqui dos anos 70, lembra? de um, cinco, dez, cinquenta, cem, quinhentos da independência e mil do barão aí entrou essas cédulas aqui, entrou o barão cabeção então quero mostrar essas três moedas do ano de mil novecentos e oitenta e um vou mostrar o que eu descobri sobre essas três moedas do ano de mil novecentos e oitenta e um fiz o vídeo exclusivamente e vou mostrar para vocês se você estiver, preste bem atenção nesse vídeo antes queria convidar todos vocês para me acompanhar em todas as redes sociais desde a comunidade, twitter, like, instagram, facebook, tá? não deixar de olhar as minhas playlists também e na playlist eu tenho algumas separadas por temas principalmente muita gente perguntando no canal sobre moedas de onicentos moedas dos Estados Unidos, as americanas, né? moedas do euro que tem se misturado aí eu já recebi moedas de cinco centavos de euro, de dez centavos de euro junto com a do real moedas da França, da Itália, de Portugal, da Alemanha e dos países sul-americanos, nossos hermanos aqui sul-americanos, então eu tenho duas playlists separadas só com essas cédulas e moedas e outra coisa também, muita gente perguntando por que o senhor não faz um vídeo sobre limpeza de moedas gente eu demorei, mas fiz no dia vinte e oito de abril desse ano eu fiz um vídeo que o tema é assim como limpar suas moedas? Segredos revelados pela primeira vez então um vídeo de dezesseis minutos tem todos os segredos tudo sobre você fazer uma limpeza numa moeda sem danificar ela, sem arranhar ela sem estragar a sua moeda hoje mesmo esse vídeo vai estar disponibilizado lá nas redes sociais vocês vão lá e dão uma olhadinha, tá? então vamos voltar aqui pro que eu encontrei nas moedas de 1981 vou começar por essa cédula aqui do Castelo Branco vou mostrar essa cédula também então veja bem, essa cédula do Castelo Branco de cinco mil cruzeiros aqui a de mil novecentos e oitenta e um sem nada por exemplo Galvez e Carlos Longônio tem uma cédula de reposição chega a valer de duzentos e setenta reais de mil novecentos e novecentos e novecentos aqui tá todas, tá? ela saiu em oitenta e um, oitenta e três, oitenta e quatro oitenta e cinco quem tiver é só seguir a série aqui e ver os valores de MBC, Soberba e Flor de Estampa e a moedinha aqui, ó de um cruzeiro da cana, tá? moedinha, ó, de mil novecentos e oitenta e um aqui, ó ela foi com a de setenta e nove e oitenta e cinco então é de oitenta e um aqui, ó tô trazendo pra vocês, ó reverso horizontal e reverso invertido ela já vai lá, ó horizontal, quarenta oitenta e cento e setenta reverso invertido cinquenta e cento e dez duzentos e setenta aqui também é de dez cruzeiros do mapa do Brasil aqui das rodovias a de oitenta e um teve reverso horizontal ela vale pouquinho quantidade de gerais muito grande mas a de oitenta e um teve reverso horizontal chegou a valer cinquenta cento e dez duzentos e setenta como é que já aumenta e a de cinquenta cruzeiros também, ó de mil novecentos e oitenta e um essa moeda aqui foi com a de oitenta e um a oitenta e seis então de oitenta e um também ela teve reverso horizontal chega a valer duzentos e sessenta reais então quem tiver a moeda de oitenta e um da cana de um cruzeiro do mapa de dez cruzeiros e do plano piloto de Brasília de cinquenta cruzeiros então fechando aqui pra terminar o vídeo na cédula aqui do nosso querido presidente aí da primeiro presidente do regime militar na Castelo Branco tá e as moedinhas de um dez e cinquenta cruzeiros moedinha da cana do mapa do plano piloto então sempre digo quem tem essas moedinhas aqui dá uma olhadinha quem sabe você pode se dar bem obrigado a todos pela atenção forte abraço fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e não se esqueça de ir lá nas redes sociais vê aqueles vídeos quem perdeu não perca o vídeo sobre a limpeza de moedas ok ok